E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Vitorino. Tô trazendo o gameplay de Team Fortress 2. E eu tô jogando no modo... Pra dominar esses pontos aqui, ó. Opa! Eu ainda não joguei muito esse jogo. Não tenho nem três horas ainda. Eu sou muito ruim. E eu tô com um Heavy. Ele tem essa metralhadora zona. E a gente tá com... Cap... Calma aí. Ai. Droga, tinha muita gente. Então... Não tem muito aqui. Onde estamos? Espera, isso é um ataque de defesa, ou...? Vou abaixar o volume. Oh, não. Isso é um ponto de controle. Porque eu só ando jogando com um americano. Até agora eu não achei, pelo menos, nenhum brasileiro com microfone. E meu... Minha latência ali tá sempre alta. Infelizmente. É quase impossível de chegar. Ok. Daí eu vou jogar, acho que... Opa! Aí, eu mantei um. Opa! Ih, tô quase morrendo. Ih, um Heavy aqui. Mantei. Sorte já tava com pouca vida, então. Eu também tô. Muito pouca. Bom, não sabia o que ia fazer. Ah, esse... Olha, ganhei um item. Nunca tinha ganhado. Não, na verdade eu ganhei dois só. Da hora. É pro P.R.O. Não, não sei. Não, não sei. Não, não sei. Não, não sei. O que foi? Ah, tá. Ah, tá. Ah, não. Eu só gosto de bater em pessoa, então... Vou usar um pouco o P.R.O. Pra mostrar pra vocês. O tempo está acrescentado. A gente vai atacar... O tempo está acrescentando... A gente vai atacar... Ah... A gente vai atacar. Agora eu vou salvar o P.R.O. Agora eu vou jogar o P.R.O. A gente vai atacar o P.R.O. Olha só. Só que eu vou jogar o P.R.O. As vezes eu vou jogar. Também vou jogar o P.R.O. Eu vou jogar o P.R.O. O P.R.O. É o P.R.O. G0 P.R.O. A gente vai pegar o P.R.O. O P.R.O. O que é isso? Eu estou morto. Eu estou morto. O ponto de controle está sendo capturado. Descobrir uma機會 aqui com uma igualdade dealah. Abra o peito de clube! Evidência! É claro que vai aparecer e hierar de hotel. A partir de ארith, eu gosto de se defender melhor quando o KB restaurou. E aí, os meus testes Mexivem partido certamente manter o brasileiro. O tempo já foi morto! O tempo já foi morto! Vem! Não sei se eu já falei, mas vou falar de novo. Esse jogo aqui é de graça na Steam. Antes era pago, eu escudei depois de um tempo pra cá e ele começou a ficar de graça. Agora sim. Cadê os caras? Aí, dominamos uma base. Aí, eu vi um cara ali. Eita! O cara tá com uma serra. Da hora. Vou morrer. Uh. Aí, eu gritei pro médico vir me ajudar, porque senão eu vou morrer. Aí. O cara tentou vir correndo com... Não tem médico aqui, não? É, não tem ninguém de médico aqui no time. Ah, achou. Cadê você? Valeu, médico. Mas quanta gente no time aqui. Vou matar outro reto. Olha o cara de novo. Aí, aí, eu vou morrer. Não acredito. Não consegui. O que é isso? É um portal. Vai destruir o portal deles. Eles podem vir automaticamente pra cá. Os engenheiros é que fazem. Ih, aí. Cadê? Ali, engenheiro. Matei. Eu vi um... Caramba. Nossa. O médico me ajudou bastante. Tem uns espiões. É que ainda não... Eita, matei seis nessa. O espião que ainda não sei jogar. Ele fica invisível. E ele se... Esse daqui é um espião, olha. Ele fica invisível. E ele pega por trás dos caras dando uma facada só. Daí eles fingem que é do... Depois que ele dá uma facada em alguém, ele finge que é essa pessoa que tomou a facada. Ou, sei lá. Ou só se camufla fingindo que é alguém. Daí ele pode andar sem precisar ficar invisível. Daí engana todo mundo. É um reto. Mata primeiro o médico. Droga, nem o médico conseguiu matar. Agora tá... No meio. De sempre que quando alguém captura uma bandeira, vai adicionando mais tempo. Uma bandeira não. Um ponto aí, gente. Vai adicionando mais tempo. Não vai adicionar mais tempo. Ele tá morrendo. Não vai adicionar mais tempo. Ele não vai adicionar mais tempo. Muito obrigado. Viu? Ele tava invisível Olha o cara, quanta coisa tem Então ele tava invisível, eu não consegui ver ele Desgraçado Nossa, o pessoal tá mal, hein Quando eu morrer Eu vou colocar uma classe que é o que joga Que joga Que joga bomba Aí, um Vamos matar esse cara E vingar Aí, morreu Ah, morreu Eu vou colocar uma Cadê? Aqui Então a única coisa que eu ganhei até agora foram esses chapéus que eu coloquei em todo mundo Quer ver o que ele faz Oi Ai, aí fica jogando essas granadas e vai explodindo Ah, cheguei a matar um cara já Eu vou colocar minha segunda arma Será que isso aqui é um inimigo? Ah, então Tem Não, não é inimigo Broca Tá procurando um espião Ele acabou me matando Mas que eu vou esperar acabar só esse tempo aqui Daí eu vou encerrar o vídeo Só pra vocês terem uma noção do jogo É muito legal Só que eu sou muito ruim ainda Daí quando eu tiver um pouquinho melhor Até trago Gameplay bom Ai, droga O que aconteceu? Morte súbita Ah, foi atingindo o tempo limite Daí quem morrer Morreu Ou então eu vou colocar uma classe Cadê? Vou colocar o Grandão Porque eu não quero morrer não Porque eu jogo melhor com ele Porque eu não preciso Não precisa ficar carregando a arma Eu posso dar uma de monstro E ficar parado dando tiro pra tudo quanto é lado Ui, droga Viu, matei Ui, mas eu morri Tô pegando fogo Algum médico Acho que é só com o tempo Que eu paro de pegar fogo É, daqui é nosso Porque eu consigo ver ele invisível Aqui tem munição Sai, maluco Quero Quero vida Aproveitando que tá nesse Morte súbita Eu posso Tem munição Munição eu já tô no máximo Aí vem o cara lá em cima Fica de olho lá, hein A vida Não, droga Todo mundo pega a vida E todo mundo fica atirando um no outro Que é pra prevenir que a pessoa não é espião Ué, cadê todo mundo Do time deles Será que não tem vida? Médicos Tá todo mundo querendo médico Vou junto com Vou junto É, não tem vida, eu acho Quando tá em morte súbita Ih, perdi Eu ia falar que tava indo junto com ele Só que Eu sabia que tinha um cara em vidro Ah, ele ficou ali É, sempre bom atirar nos cantos Mas agora já era Não, não tem vida Não, não tem vida Não, não tem vida Não, não tem vida Nosso ponto de controle É capturado Nossa, o espião matou no revolver Deixa eu ver em que posição eu fiquei Acabou Nosso ponto de controle É capturado É, foi bom Eu joguei só esse tempinho Só tem um vivo no time dele E tem quatro no nosso E o ruim é que Ah, ruim e bom, né Porque senão seria meio chato A gente não consegue ver Que tipo de personagem ele é Aqui ó, no nosso O primeiro que tá vivo Ele é um É esse É daqui que eu tô olhando? É Ele é lançador de bomba Tem um espião Um sniper E um engenheiro Aí ganhamos Ah, ele tinha vida assim ali atrás Vamos ver se eu ganhei algum item Se eu não ganhei eu vou embora E se eu ganhei também eu vou embora Eu acho que não Acho que vai começar outro E Então é isso pessoal Se vocês gostaram Clique em gostei Se não gostaram Clique em gostei Digam porque não gostaram Se gostaram bastante Favoritem E Ah, esqueci de avisar logo no começo do filme Do filme, não Do vídeo Que Acho que isso daqui vai estar sendo Postado enquanto eu estiver viajando Se a internet de onde eu estiver Não for tão ruim É isso pessoal Falou Até a próxima Até a próxima